Eu queria começar, claro, agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa mesa, de estar aqui nesse evento. Eu até estou constando como parte da comissão organizadora, mas, na verdade, gostaria de reconhecer os verdadeiros responsáveis por esse evento, que está realmente excepcional. Eu queria, claro, agradecer a Liz Leeds por todo o trabalho, ao longo da vida, em múltiplas frentes também. Porque eu acho que também tem uma coisa desse evento que eu acho que tem sido incrível, para mim, pelo menos, que venho trabalhando com favelas já desde 1997, que tem uma mistura de tempos e de espaços e de questões aqui que vão se acumulando, e uma coisa que sai assim, vai da minha memória pessoal para a coisa mais coletiva, para a própria sociologia das favelas, antropologia. Então, eu acho que tem uma coisa que, em poucos eventos, a gente tem, ao mesmo tempo, essa dimensão do envolvimento das pessoas aqui, um certo emaranhado de quem é sujeito, quem é objeto. Eu comecei aqui, eu estava lembrando, Nízia, de primeira vez que eu entrei no antigo IUPERJ, foi em 1997, eu tinha 21 anos, e eu fui lá atrás de três livros. A sua dissertação de mestrado, a Sociologia do Brasil Urbano, e Passa-se Uma Casa, da Lícia Valadares. Então, eu estou aqui desde ontem, assim, um pouco nesse... Ao mesmo tempo, eu também trabalhei muito com a Marise, nos Condutores de Memória, quando eu era uma jovem mestranda, e estive na banca do Mauro, e também na banca do Samuel. Então, assim, sabe, tem uma coisa de várias trajetórias emaranhadas aqui, que, exatamente, que, realmente, eu acho que isso aqui é um evento único, e eu acho que não é só para mim, pelo que eu tenho visto por aí. Então, eu queria agradecer muito à Liz, Lídia e à Nízia, e a toda a equipe da Fiocruz por estarem nos proporcionando esse momento, esses dois dias que a gente passou aqui, eu acho que ainda teremos mais momentos memoráveis. Mas eu acho também que vale a pena, assim, eu acho que isso também só é possível, porque a gente está falando aqui da atualidade da Sociologia do Brasil Urbano, a gente está falando da atualidade das favelas, e eu também gostaria de ressaltar exatamente o protagonismo da Liz Nisso, todo o engajamento dela no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a própria preocupação, como ela acabou de comentar aqui, de deixar esses acervos aqui, onde poderiam ser pesquisados por novos sujeitos, pelos moradores de favela, que têm mesmo direito a isso, mas que também poderia ser muito fácil ter tomado outra decisão. E, desde o começo, eu acho que tem, de novo, mais um motivo de alegria de estar aqui. Mas eu não estou aqui para falar, eu não estou aqui para dar meu depoimento, eu poderia ficar aqui três dias falando, mas não é o caso. Na verdade, a tarefa que me coube aqui foi, a convite da comissão organizadora, seria de organizar uma mesa que falasse sobre a atualidade da Sociologia do Brasil Urbano, a partir do trabalho de jovens pesquisadores. E aí, também, para falar um pouco dessa coisa da geração, a Ivone Magui falou muito dessa questão de uma experiência geracional também ontem, que foi muito bonito. E aí, essa mesa aqui, na verdade, eu gostaria também de reconhecer que a composição dela chegou ao final também em muitas conversas com o Machado, que também não está aqui, que também é uma ausência muito presente, tem sido nesses dois dias. Então, a gente também tentou pegar, a gente estava tentando pensar também a influência do livro para além dos estudos de favela, no sentido estrito. Então, a gente está falando aqui de três pesquisadores que trabalham com favelas, mas que abrem muito para além, para além da favela, para além da cidade, para além dessa dicotomia. E, bom, são eles, por ordem, no programa. Rafael Soares Gonçalves, que é professor do Serviço Social na PUC, autor de Favelas Cariocas e História e Direito, que eu acho que foi um dos grandes livros da última década. Os estudos sobre favela têm um antes e um depois do livro do Rafael. E ele está aqui como jovem, já que são jovens pesquisadores, apesar dele ser mais velho que eu, porque eu estou me garantindo aqui também como jovem. Depois, eu vou chamar o Samuel Oliveira. Samuel é professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, defendeu, foi ano passado? Há cerca de um ano, uma tese brilhante, em que ele fazia uma comparação da trajetória da UTF, com, já esqueci o nome, mas você vai falar, com a associação semelhante, lá em Minas, em Belo Horizonte. E Eugênia Mota, que é antropóloga, está fazendo pós-doutorado no Museu Nacional. E a Eugênia não é uma pessoa que é especialista, propriamente, em favelas, apesar de a gente estar puxando ela cada vez mais para isso, mas a Eugênia, na verdade, é uma especialista em antropologia da economia. E, por acaso, ela faz trabalho de campo na favela. Eu acho que isso também é um outro tema que veio de ontem. O trabalho dos leads vai muito além de uma certa antropologia da favela. Na verdade, o que nos inspira, a partir desse livro, é de a gente fazer uma antropologia urbana na favela, que é uma coisa muito diferente de a gente fazer uma antropologia da favela. Então, sem mais, eu vou passar a palavra para o Rafael, e, depois, eu espero que a gente ainda possa falar mais um pouquinho no debate. Obrigada. Primeiro, eu estou muito feliz, primeiro, por ter sido chamado para uma mesa de jovens. Então, foi a primeira coisa. Puxa, chegando ao beirão dos 40, ainda sou jovem, então, isso já é um ponto extremamente importante. Fiquei, realmente, muito orgulhoso desse chamado. Segundo, agradecer aos organizadores, à Mariana, em especial, pela organização da mesa e por ter lembrado, e eu acho que, para mim, foi de uma grande felicidade o convite, até para que a gente pudesse voltar, de alguma forma, a rever esse material, repensar um pouco, e, sobretudo, repensar como esse material, do trabalho do Lides, influenciou o meu trabalho já há uns 10 anos, 10, 15 anos, sobretudo o livro, que foi fruto, a consequência de uma tese de doutorado, mas também pensar algumas questões atuais de outras pesquisas e outras reflexões que estão se desdobrando e relendo um pouco o material, a gente vê como que tem alguns pontos ainda extremamente atuais, e que vale a pena retomar. Eu acho que, talvez, um primeiro aspecto extremamente importante e interessante, eu acho que o Paulo deve ter falado muito, o Paulo Kinal, hoje de manhã, sobre a questão das fontes, eu acho que isso é um problema especificamente grande para a gente, é como encarar historicamente a favela a partir de suas fontes, como que, de alguma forma, esses espaços da cidade, a produção de material histórico, documental, em muitas situações, a gente tem que ser muito criativo para tentar descobrir elementos para que a gente possa, de alguma forma, descrever o cotidiano dos moradores, as articulações políticas, as estratégias, a consolidação dessas áreas, desses espaços. Então, a releitura do Lides, de alguma forma, não deixa de ser, ao mesmo tempo, um material teórico extremamente atual e também, de alguma forma, ele passa uma série de material documental e fonte histórica extremamente importante. Então, acho que esse é um primeiro ponto que me traz novamente essa discussão, e eu acho que é um aspecto que eu estou querendo trabalhar mais especificamente de uns anos para cá, é tentar retomar um pouco essa discussão. Eu uso o termo, porque não tenho outro, talvez, para usar, acho que foi uma grande discussão lá com a palestra da Broden também, em Ficha, sobre o que seriam esses bairros informais, essas áreas informais da cidade, enfim, ou se a gente pode usar outros termos mais, entre aspas, nativos, favelas, mucampos, enfim, e essa dificuldade de a gente definir essas áreas e construir claramente como estudar e como entrar e analisar esses espaços. Eu acho que o que é importante é que talvez parte do que a gente enxerga da construção dessas áreas é mais do que nunca uma construção, eu acho que historicamente, simbolicamente, as próprias informações associadas, por exemplo, na década de 40, 50, 60, início de 70, boa parte, sobretudo de 60 e 70, que o livro faz o seu trabalho de campo, e como que era muito associado esses espaços a uma lógica de precariedade, provisoriedade, enfim. Então, como que é interessante pensar que, de alguma forma, a gente constituiu, construiu também o que seriam esses espaços informais, e talvez o outro viés do que seria a formalidade, a construção de um espaço pré-estabelecido, na própria lógica modernista de pensar a cidade, a gente tinha que pensar também o outro, e, de alguma forma, pensar e manter esse outro espaço como esse inverso. Eu lembro de um seminário que a gente fez sobre história urbana, que a gente organizou uma mesa sobre espaços informais em Lisboa, e boa parte dos... alguns pesquisadores falavam, mas o que vocês falam que são esses espaços informais? Boa parte da lógica que se desenrolou o desenvolvimento de grande parte das cidades europeias, dos seus subúrbios, no século XIX. Então, como que, de alguma forma, a gente constituiu também, marcou esses espaços, determinou e definiu eles como ilegais, marginais, e que, assim, eles teriam que ficar. Então, lendo o material do Lides, como boa parte dessas construções, elas vão sendo desconstruídas, identificando uma riqueza e uma importância desses espaços. E que talvez isso justifique, e aí eu me coloco de onde eu estou trabalhando isso. Eu fiz direito, minha formação primeiro é... E aí a Alícia não está aqui, mas ela foi muito importante nesse... Nessa... Ah, ela está, não ouvi. Então, foi extremamente importante... Quando... Enfim, eu encontrei ela uma vez na França, e quando ela me falou claramente, é bom manter o pé na sua disciplina de origem, e esse foi um esforço... Eu fui para a história, mas mantive o pé no direito, e tentei trabalhar especificamente as construções, as formas de organização, estruturação jurídicas desses espaços, e, sobretudo, a construção da favela como objeto jurídico, e como foi se desenrolar, e os impactos que essa construção teve nas relações sociais, nas articulações políticas, no cotidiano desses moradores. Então, acho que... Então, eu transcrevo um pouco, vou do direito para a história, e hoje eu estou no Departamento de Serviço Social, e que também eu acho que é riquíssimo como debate, como entrada no campo, e, sobretudo, que historicamente, a Alícia também isso já foi muito falado, talvez para o seu aspecto também de intervenção dessa profissão, foi provavelmente a primeira profissão que pensou, que começou a entrar nesses espaços, descrever essa realidade, e que talvez os historiadores foram os últimos. Então, nessa dificuldade, talvez, da própria história, de pensar que esses espaços tinham uma história, tinham uma riqueza, porque talvez, provavelmente, a lógica desses espaços dentro da cidade era não ter futuro. Então, era muito difícil tentar imaginar um passado a esses espaços, que, de qualquer forma, estavam condenados a não mais existirem a um momento ou outro. Então, como que a dificuldade da história de encarar esses espaços, e talvez, no caso do Rio de Janeiro, menos, talvez Recife, também, algumas cidades no Brasil, que essa preocupação, essa reflexão é mais aprofundada, mas eu acho que é extremamente interessante, importante, por exemplo, ver o Samuel entrando em uma discussão sobre Belo Horizonte, acho que tem tanta coisa importante também que poderia ser falado, por exemplo, sobre São Paulo, enfim. Bom, especificamente, em alguns pontos que, para mim, eu acho que não cabe fazer uma... já foi muito feito aqui, não sou mais apropriado para isso, mas como que o trabalho do Lides influenciou especificamente o meu percurso. Eu acho que, primeiro, e é um clássico toda a sua discussão quando ele vai fazer de comunidade, localidade, quando ele vai descrever essa localidade como pontos nodais de interação, essa identificação pela residência, que admite diferentes níveis. Então, a compreensão também de desconstruir a própria ideia dessa nomenclatura de comunidade, que a importância, bom, tanto da perspectiva da própria igreja, de um jogo complexo de estratégias políticas que foram estabelecidas de uns anos para cá. E eu acho que, ao mesmo tempo, é importante e interessante repensar, a partir desse viés, expressões, termos, que são também utilizados hoje de uma maneira que, muitas vezes, naturalizados, que a gente não reflete. Talvez muito menos a comunidade como tal, que eu acho que ainda tem o seu aspecto e que é extremamente utilizado, mas eu acho que o próprio termo favela é ressignificado, sobretudo pelos movimentos sociais, enfim, como que existe uma reapropriação. E outros termos que a gente enxerga muito, pelo viés de segurança pública, talvez, bom, todo o termo de complexo, como a gente junta várias favelas em uma unidade com pouca identidade. e talvez um termo que eu escuto muito, e, sobretudo, na profissão onde eu leciono, que é o termo território. Então, várias vezes eu escuto, aonde você vai, o pessoal do Rio Mais Social, do IPP, eu escuto várias vezes isso, não, eu vou lá para o território. Eu falei, que território que você vai? Você vai para o morro tal, para a favela? Você vai para a guerra, eu vou lá para o território. Enfim, então, como que a importância e a riqueza de repensar também o que, de alguma forma, nos é imposto pelo senso comum. Um outro aspecto importante nessa construção desse termo, da informalidade desses espaços, eu estou voltando e visitando muito, sobretudo, a perspectiva da teoria da marginalidade, esses autores que trabalharam sobre isso. E aí, o livro do Leeds é fascinante, pelo como que ele consegue a sensibilidade e a riqueza de enxergar esses espaços, de questionar essas realidades tão impostas, tão tanto pela discussão clássica do Oscar Lewis, o comentário que ele faz do livro da Carolina Maria de Jesus é excepcional, é avidamente lido no Brasil, mas pouco questionado, pouco repensado na época que ele estava escrevendo. E quando ele vai citar em claves dentro da cidade, entre aspas, citando o que se representa, um quisto rural, isso é um aspecto extremamente importante dessa riqueza de pensar esses espaços como um fenômeno estritamente urbano. Um quisto rural de criminosos no corpo político da metrópole. E aí eu penso, será que não é complicado a gente voltar a esses mitos da marginalidade já tão escritos? Mas, sistematicamente, quando a gente começa a analisar os jornais, recentemente eu trabalhei muito com um projeto com questões de risco, tentando trabalhar muito a questão de desastres, e eu trabalhei 6667, as chuvas de 66, 67, que passei um pouco aqui em algumas descrições, a chuva de 88, 2010, e aí todos nós sabemos, se a gente tampar as datas dos jornais, muitas vezes a gente não sabe de que ano a gente está falando. Então, as representações, é como uma fênix, isso volta. Então, por exemplo, o grande jornal de circulação, o Globo, como ele vai falar sistematicamente, mas como que a cidade pode aguentar uma grande parte da sua população que não paga impostos, que não pode ter acesso. Então, na verdade, a gente se realimenta, nos é imposto com outras formas e outras conotações, mas que ainda tem um aspecto extremamente importante e que talvez, penso eu, que parte da reflexão do historiador é fazer esse trabalho com um olhar no passado e outro no presente e desnaturalizar uma boa parte dessas construções que nos são impostas e que continuam, de alguma forma, impondo um grande aspecto e uma grande parte de preconceitos a essa população e a esses espaços, a esses locais, utilizando o termo do Lidson, a esses bairros. E aí, eu acho que um aspecto extremamente importante que é muito próximo do que me deu muitas luzes o trabalho do Lid, é de pensar, de alguma forma, essa experiência dos moradores, essa experiência urbana que eles fazem da cidade. E aí, a partir de uma série de perspectivas, então, a primeira, que é extremamente rico, é quando ele vai falar das organizações coletivas. Então, ele vai falar de organizações mais institucionais, a Fafeg, a Associação de Moradores, o papel dessas relações também de organizações de fora, enfim, partidos políticos. Então, como isso teve um papel institucional extremamente forte e de questionar também, bom, política da bica d'água, enfim, da gente pensar que isso é muito mais complexo. A instalação de uma bica d'água era algo que necessitava uma negociação que ia desde o vereador até o funcionário da concessionária de água. enfim, era extremamente mais complexo do que a gente poderia imaginar e que essas imposições, bom, populismo, clientelismo, enfim, nos apagam uma série de riquezas e análises mais contextuais e factuais. Mas também, o que me parece extremamente importante, é todo o trabalho que vai fazer de outras organizações, por exemplo, as escolas de samba, as organizações recreativas. E aqui, quando ele vai falar, cito ele, o carnaval não é apenas a festa anual da alegria, mas sim uma estrutura complexa e perene. E aqui, talvez, menos do que ele não tenha falado, mas, para dar um exemplo, de um tempo para cá, algo que está me batendo muito forte são os campos de futebol em favelas. E aí eu cito, por exemplo, entrevistei muitos moradores do Vidigal recentemente, para trabalhar não mais a questão da remoção, mas eu queria trabalhar a permanência. Então, essa articulação e trabalhando um pouco o Vidigal como esse momento de passagem. E boa parte dos moradores falaram, olha só, a gente não saiu daqui porque a gente tinha esse campo de futebol. E a gente jogava bola três vezes por semana, a gente viajava, e era a gente que jogava bola, negociava, articulava, pensava, refletia. E justamente, onde está a capela hoje, que foi construída para quando o Papa veio, enfim, era onde era o campo de futebol. Então, como que tinha uma importância, e acho que vendo as fotos do Lids, quantas vezes esse campo de futebol aparece, o caso do Borel é super conhecido, enfim, do Darcy Ribeiro, vários dos CEPs, infelizmente, foram construídos nas áreas de campo, que eram espaços coletivos importantes de convivência, mas também de debate político. Ou seja, essas organizações como muito mais estruturadas politicamente e institucionalmente, mas compreender a fineza e a riqueza do antropólogo, de compreender como é muito mais fino e muito mais complexo, mas que outras formas também de fazer política se manifestavam nesses espaços e se manifestam até hoje. Outro aspecto importante e que para mim também é muito caro na minha reflexão é a questão dos serviços. Eu acho que um aspecto forte é que, de qualquer forma, os moradores de favelas, desde o seu início, se a gente for pegar as primeiras articulações, final do século XIX, um dos aspectos centrais era pela permanência. Não se lutava por uma política de moradia, se lutava pela moradia onde eu estava. Então, que essa moradia estava imbuída também de uma perspectiva de um acesso e de uma garantia de um espaço na cidade. E que, aliás, boa parte dessas associações eram as primeiras chamavam pró-melhoramentos. Então, era melhorar o bairro, o espaço, o local, onde eu estava. E aí, tanto, dois aspectos importantes, eu acho que essas redes sociotécnicas são riquíssimas de análise e de compreensão também de relações políticas, é a questão da luz e a questão da água. Então, a gente não vai ter tempo, mas é riquíssimo também as fotos, quando ele faz as menções claramente à questão dos postos de energia, ali menos, porque já é um período posterior, mas na década de 50, são os cabineiros que tinham acesso a uma luz da light e que, a partir dali, vendiam, sobretudo a partir do final de 40 e a década de 50. Então, que existia uma articulação política extremamente complexa, que o Estado, de alguma forma, por considerar esses espaços ilegais, não instalavam as suas redes nas casas, mas que ele também estava presente, porque existiam portarias que permitiram a venda dessa energia, enfim, então é toda essa complexidade da integração e da inserção das favelas na cidade. E o outro aspecto também extremamente rico é a água, e que talvez seja o serviço por excelência central e essencial da reprodução da vida, e boa parte das lógicas de ocupação de favelas na cidade se deram a partir da água. Então, muitas das favelas a gente acha que nasceram de baixo para cima, mas muitas nasceram de cima para baixo. E aí, trabalhando muitas das favelas no entorno do Parque da Tijuca, é riquíssima a quantidade de formas, de lógicas, de estruturações políticas de organização de acesso à água. Então, o Parque da Cidade, o Borel, por exemplo, no Borel, várias vezes subindo na laje, hoje a gente vê um montão de casa, prédio, tudo, mas os moradores mais antigos, eles têm o mapa mental de onde tinha água ali. Ali tinha a dona fulana tinha um poço na casa dela, tinha a bica d'água que era extremamente importante aqui e ali que foram construídas, tinha a bica dos escravos, enfim, então tinha uma série de mapas, e sem contar a riqueza também que são o cotidiano dessas bicas d'água. Então, os moradores começam a falar, ah, não, a gente trazia três latas d'água, eu botava três na fila, porque eu já levava uma para casa e já tinha uma outra lata que já estava cuidando da fila, e quantas vezes os moradores falavam, ah, eu não podia brincar enquanto eu não enchia, sei lá, 50 litros de água, enfim, então era quase duas, três horas até encher a água do dia, e a questão da convivência, das mulheres que lavavam, enfim, como que a água tinha um espaço extremamente importante. Especificamente agora, eu estou trabalhando mais a formiga, e a formiga, além disso tudo, tem sociedade de água que existem até hoje, e que eles captam a água em grupos de 10, 15, 20, com uma constituição técnica desse sistema e também orgânica, de administração, também extremamente rico de compreensão e com problema geracional também grande, porque já que a água da cidade chegou, bombou a parte dos moradores mais novos, isso não é mais uma preocupação, e para os moradores mais antigos, essa preocupação vai muito além da água como serviço, como H2O, mas muito mais como uma organização política que está se perdendo, então como pensar isso tudo. Enfim, então como serviços para mim, um aspecto extremamente importante, e outro aspecto também é a questão da luta por direitos, então compreender, eu acho que o Lidice fala muito mais da articulação política, das formas, cinco minutos, três minutos, estou negociando, então das formas de articulação políticas, e algo que eu tentei muito trabalhar historicamente foram as formas de acesso aos direitos, de construção desses direitos, então com figuras juristas que passearam um pouco nas favelas, enfim, e que tiveram articulações importantes, mas também como muitas vezes essas articulações, essas reivindicações de direitos nasceram de maneira extremamente precoce, então por exemplo, posso citar uma reportagem da Revista da Semana em 1916, que falava, mais uma vez a Brigada Sanitária quis destruir o Morro de Santo Antônio, mas boa parte do processo caiu nas engrenagens judiciais, enfim, então como que na verdade existiam estratégias também jurídicas por parte dos moradores que emperravam de alguma forma, e essa mesma reportagem falava, mas infelizmente as engrenagens judiciais não tiveram, não surtiram seus efeitos desejados, já que o incêndio tomou e comeu as incópolis totalmente, enfim, então também tinha outras formas de gestão e destruição desses espaços também. Enfim, então acho que compreender de alguma forma essa experiência, e vou fechando para dar espaço para todo mundo, compreender esses espaços e essa riqueza do cotidiano, da experiência urbana dos moradores das favelas me parece algo extremamente importante, desafiador, sobretudo para o historiador, da gente realmente, e eu acho que não só para as favelas que existem, eu acho que a gente, sobretudo quem trabalha muito com história oral, é de pensar também quantas favelas desapareceram e tem uma riqueza que foram centrais na constituição do que é ser carioca, do que é ser essa cidade, e elas foram removidas, eu acho que eu me lembro da entrevistando moradores da favela do Solar, que ficava ali perto da PUC, quando foi construído o túnel, e eles contando, descrevendo a realidade, o cotidiano, enfim, como que isso foi tão importante na nossa música, na nossa cultura, na nossa riqueza, e como que isso se perde, então acho que esse esforço do historiador também para retomar de alguma forma, repensar essas questões também, e eu acho que as articulações com as questões que vivemos hoje nessa cidade olímpica que nos é imposta é muito clara. Enfim, e fecho, enfim, é para ganhar mais dois minutos, e, para fechar, de pensar também como as imagens mostravam, como muitas vezes a gente tem a impressão e normalmente falar que os comunistas entraram na favela, a igreja entrou na favela, e como é importante falar que não, os favelados eram comunistas, eles também eram católicos, umbandistas, enfim, então é extremamente rico de ver aquela imagem do negrão de Lima e como ele descreve essas articulações políticas, é riquíssimo de entender, compreender essas, e mais do que isso, muito mais do que a favela, aqui não dá tempo, mas como que ele traz algumas discussões, tanto de política habitacional, quando ele vai falar, por exemplo, da regularização via Coab, e que, na verdade, o que era mais interessante, que a Coab, na verdade, queria vender os lotes para ganhar dinheiro, e a gente começa a pensar como nos dias atuais as políticas de urbanização de favelas praticamente desapareceram, e a gente tem um viés muito forte de construção de moradia, que talvez a Mariana conheça muito mais, mas que tem um viés economicista extremamente importante, muito menos de uma política habitacional, e se não, e fecho aqui, toda uma discussão que ele fala sobre planejamento urbano, que tem todo um viés riquíssimo de reflexão, e cito ele, e finalizo, criticando o planejamento, ele fala, planejar parcialmente significa que o planejamento é feito apenas para alguns dos papéis sociais da cidade, e, sobretudo, acho que a gente não tem pouco planejamento, a gente planejou muito, mas a gente planejou muito mal, e talvez, como ele citando o Lides, um planejamento extremamente elitista. Obrigado. Bom, eu queria começar agradecendo a Mariana pelo convite, a Fiocruz e o Museu por organizar o seminário, a Elisabeth pela doação do Arcevo, que eu não pude consultar ainda, mas, pelo que eu vi da exposição, maravilhoso. E, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com essa plateia qualificada e ir de frente para uma orientadora e amiga Dulce. É muito bom ter ela aqui próximo. Bom, eu, quando eu fui convidado para falar na mesa sobre a atualidade do livro do Lides, o livro A Sociologia do Brasil Urbano, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre entendi o trabalho de historiador em diálogo com as ciências sociais e a sociologia urbana em especial. E também fiquei muito feliz porque o livro do Lides, ele não foi uma referência bibliográfica, que, quando a gente fala assim, uma referência é algo que é paralelo. Ele fez parte do corpus de análise. Uma referência bibliográfica, eu sempre entendi, ela nunca é como fora do corpus documental que você monta para analisar algo, mas algo que atravessa. E, aqui, eu vou ter a chance um pouco de falar sobre isso. eu recebi o convite no final de julho, eu tinha feito uma comunicação na Associação Brasileira de História Oral, onde tratava de como que o termo comunidade entra numa dupla hermenêutica, tanto para o pesquisador quanto para os atores que falam de favela. E eu pensei em repetir, mas depois eu tive, relendo o livro, eu percebi que eu podia falar um pouco mais, podia falar como que o Lides, ele me auxiliou a construção do argumento da minha tese. E, aí, aqui, a comunicação é sobre isso. Vai fazer um ano, eu defendi uma tese em que eu apresentei como que existe um processo de identificação das favelas. A categoria favela é natural do Rio de Janeiro e ela se estende para pensar a política urbana sobre a pobreza em outros lugares. No caso, eu construí uma escala de comparação entre o Rio de Janeiro e o Belo Horizonte, mostrando como no início do século as áreas de pobreza em Belo Horizonte eram chamadas de vilas, cafuas, e esses termos foram se hibridizando com favela ao longo, até metade do século XX e, através de censos, de uma política de serviço social e da Comissão Nacional do Bem-Estar Social, que é instalada em 1953 no Ministério do Trabalho, existe, então, uma certa construção de uma retórica, uma identificação e um modo de agir com relação a essas localidades. E também mostrei como que essa identificação foi apropriada por atores. No caso, eu estudei no Rio de Janeiro a União dos Trabalhadores Favelados e, em Belo Horizonte, eu estudei a Federação dos Trabalhadores Favelados, como que esses atores reivindicaram direitos. A comunicação, como eu coloquei, eu quero mostrar como que o Lides me ajudou a construir o argumento da tese. Ela está dividida em três partes e eu vou ler para eu não me perder e para eu não ultrapassar o tempo. Na primeira parte, eu vou fazer uma leitura do que eu entendo como a obra Sociologia do Brasil Urbano está inserida dentro desse pensamento social brasileiro e como que eu fiz a leitura para construir o meu argumento. Na segunda parte, eu vou mostrar como que alguns indícios que são dados dentro da obra, principalmente sobre a Comissão Nacional de Bem-Estar Social, construída em 1916, em 1952, a partir de indícios do texto do Lides, eu utilizei esses indícios para rastrear outras coisas no corpus de documento. E aí eu vou desenvolver o que é que a Subcomissão de Habitação e Favela, criada dentro dessa Comissão Nacional de Bem-Estar Social, ela trouxe de consequência para pensar as políticas urbanas e depois trabalhar com o par, que é muito forte nessa Subcomissão, que é a articulação entre políticas de habitação e de controle de êxodo rural, como que isso estava articulado à questão da favela. Então, está dividido em três partes, no primeiro, falando da obra do Lides e a construção do argumento central, e, nas outras duas, tratando da Comissão Nacional de Bem-Estar Social. Eu vou ler. Bom, a obra Sociologia do Brasil Urbano é chave para a compreensão de momento da produção das ciências sociais no Brasil. Ela foi produzida na passagem dos anos 60 para 70, num período de crescimento da produção acadêmica, com a expansão dos campos universitários, a criação do regime de dedicação exclusiva para os professores e o Plano Nacional de Pós-Graduação, que incrementou a concessão de bolsas de pesquisa na estruturação dos cursos de mestrado e doutorado no país. Tal estrutura de trabalho, forjada pela reforma universitária na modernização conservadora, empreendida pelo regime militar, reprimiu a ação dos intelectuais, mas também favoreceu intercâmbios de largo escopo, sendo um dos momentos privilegiados para o aumento e internacionalização da produção acadêmica do país. Um dos aspectos mais relevantes dessa virada de paradigma no campo dos estudos urbanos é a reiteração da favela como o Locus de Pesquisa. Valadares e Medeiros mostraram que, nos anos 70, ocorre o crescimento dos cursos de hipócritas de graduação em Ciências Sociais e se delineia o predomínio das universidades na produção intelectual sobre as favelas. A obra de Antony Lides e Elizabeth Lides inserem nesse processo, uma vez que transforma a favela no centro do que se anuncia como a sociologia do Brasil urbano, num dos topos privilegiados para se referir à situação do trabalhador urbano, no que eles compreendem como o sistema total da urbanização do Brasil. Além disso, a produção intelectual dos Lides participa de um modo desoperante que se tornou predominante na pesquisa social sobre o tema, a análise dos discursos e agenciamentos elaborados por políticas urbanas no espaço de pobreza das cidades. O livro A Sociologia do Brasil Urbano é uma contundente crítica aos termos da política de habitação popular que, no final dos anos 60 e 70, removeu as favelas a título de urbanizar a cidade. Ao eleger a favela como locus dos estudos urbanos, a sociologia dos Lides participa, ainda, da representação das classes populares no pensamento social brasileiro. A temática constitui-se num tropos do discurso das ciências sociais. Uma sombra que, ainda que não seja dita nem explícita pelos autores, informa a produção e recepção dos textos de história, sociologia, antropologia e ciência política no país. Mesmo que utilizem referências distintas daquelas dos clássicos do pensamento social brasileiro, as pesquisas de campo nas ciências humanas são o lugar privilegiado da discussão sobre a imagem do povo e dos grupos populares. No pensamento social brasileiro e nas suas linguagens do mundo político, esse povo quase sempre foi narrado na terceira pessoa do plural, como eles, uma alteridade negativa do país. De acordo com Sader e Paoli, a institucionalização das ciências sociais no Brasil releu essa subjetividade política presente no pensamento social, complexificando-a, rompendo com a estereotipia do que se reconhecia de forma genérica como classes populares. E quem viu ontem a mesa de abertura tem a convicção que os leads é um momento emblemático dessa construção de um novo paradigma de ciência social, de trabalho, intelectual dentro do sistema de produção acadêmica do país. Uma das maneiras como o artesanato intelectual produzido pelos idos escolheu para formular uma nova concepção de ciência social, que se anunciava na academia, foi analisar os mitos em torno da sociedade urbana. A noção servia para explicitar suposições implícitas por sociólogos e opiniões autorizadas que não se sustentavam na verificação do trabalho de campo e da análise empírica. A antropologia dos leads, bem como de outros cientistas sociais, ao explicitar e discutir as ideologias acerca das favelas, desvelaram dispositivos de poder de largo escopo social. Ao discutir o que eram mitos, a sociologia dos leads reforçava um lugar de autoridade das ciências sociais na produção acadêmica, nascente, e rastreava de forma nem sempre direta e reconhecida a maneira como foi construída a identificação das favelas no Brasil, a transformação dos espaços de pobreza em lugares heterotópicos da retórica desenvolvimentista do pós-guerra. Se, nas primeiras décadas do século XX, a favela foi substantivada como lugar de pobreza urbana carioca, no decorrer dos anos 40, ela se transformou em categoria especial de gestão do espaço das cidades no Brasil. Através das estatísticas, produzidas no âmbito do IBGE, do Serviço Social e da Comissão Nacional de Bem-Estar Social, instituída em 1952, as noções de favela, subúrbio, bairro operário, malocas, palhoça, vila, mocambo, invasão, cafuas, foram intercambiadas para se referir aos problemas urbanos das cidades brasileiras e aos projetos para sua modificação. A noção de favela capioca e a capitalidade do Rio de Janeiro, centro político-administrativo do país, construíram-se como parâmetro analítico para a proposição de políticas de habitação popular e gestão da pobreza. Esse é o argumento que eu defendo na tese e aqui a maneira como eu entendo que o livro, ele auxiliou. O livro, ele participa do momento de construção de um outro lugar de autoridade dentro da academia e um momento importante de distanciamento e releitura do que estava sendo feito e produzido acerca das favelas. Agora, vou falar um pouco sobre como que a sociologia urbana do Lides traz, o livro traz alguns indícios e eu retrabalhei isso dentro do meu trabalho, falando principalmente dentro do corpus documental que eu encontrei no Cepedoc, no acervo da Alzira Vargas, e que trata da Comissão Nacional de Bem-Estar Social. Eu vou também ler aqui. A Sociologia do Brasil Urbano reconhecia esse processo de nacionalização de um tema da política urbana na subcomissão de habitação e favela instituída no governo Vargas em 1952. Criada no âmbito da Comissão Nacional de Bem-Estar Social no Ministério do Trabalho, a subcomissão tinha como objetivo racionalizar e unificar a política habitacional do país e do serviço social. Antony Leeds e Elizabeth Leeds observaram a subcomissão como um importante momento de reconhecimento da questão social no período pós-guerra. O que eles não enfocavam são as consequências da ação dessa comissão. Em primeiro lugar, dessa comissão surgem projetos de políticas habitacionais e assistenciais que foram encampadas em diferentes escalas no Brasil. No Rio de Janeiro, a subcomissão de favela preparou o pré-projeto do que foi o serviço de recuperação de favelas e habitações antigênicas. No Espírito Santo, ela serviu de base para a criação do Instituto de Bem-Estar Social. Em Recife, o Serviço Social dos Mocambos alinhou-se à discussão das teses e propostas da subcomissão de favela, o mesmo ocorrendo com o Departamento de Habitação Popular em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, fundou-se o Departamento de Bairros e Habitações Populares com foco na solução do problema das favelas. Nos anos 50, existe um esforço e incentivo à descentralização e articulação de políticas assistenciais e habitacionais focadas nas favelas e que resultam em diferentes experimentos de política urbana. Em segundo lugar, a subcomissão de habitação em favela constituiu um momento privilegiado para a produção da retórica da marginalidade social. envolvendo um escol de cientistas liderados por Guerreiro Ramos e Josué de Castro, os trabalhos desenvolvidos na Comissão Nacional de Bem-Estar Social articulavam argumentos de autoridade que perpassaram as análises de governos e justificativa para resolver os problemas sociais brasileiros. No acervo privado de Alves de Vargas são listadas 70 comunicações e trabalhos acadêmicos enfrocando a crise habitacional e as favelas em diferentes capitais brasileiras. As políticas de incentivo ao mutirão, a formação de comunidades, a construção de moradias populares e a colonização de terras agrícolas eram colocadas como perspectiva à solução do problema da favela. Nos anos 50, o centro do debate desenvolvido na subcomissão de favela era a problematização da crise habitacional à luz do êxodo rural e a tipificação da vida do migrante no meio urbano. A imagem dos moradores rurais deslocados do espaço urbano marcava o próprio jargão da época para se referir ao morador de favela como rurícula, migrante e favelheiro. Nesses estudos emerge um discurso que analisa a questão da favela a partir do topos da adaptabilidade do rurículo ao meio urbano, da alteração do modo de desenvolvimento dos chamados favelheiros e a apresentação da favela como uma situação transitória no processo de desenvolvimento urbano industrial. industrial. Então, a subcomissão de habitação e favela foi instituída em 1952 no governo Vargas e ela traz um mote de políticas urbanas que foram implementadas em escala local. Ainda que essas políticas locais não utilizassem todo o projeto e a base do que foi discutido na subcomissão de habitação nas favelas havia quase sempre a tentativa de se referir a argumentos de autoridade construídos dentro desse estudo. E agora, eu vou para a última parte da comunicação de como o livro Sociologia do Brasil Urbano me ajudou também a entender esses discursos. Em Sociologia do Brasil Urbano, esse topo do discurso das favelas foi analisado essa integração entre essa dualidade rural-urbana como mito da ruralidade urbana. Os autores discutiam um lugar comum na análise da pobreza na América Latina que tratava a favela como um enclave social isolado da cidade e um resquício do mundo rural na vida urbana. A antropologia dos Leeds mostrava como esse mito desconsiderava as dinâmicas de constituição do tecido urbano, a porosidade dos limites entre o urbano e o rural, bem como as trajetórias variadas de vida que atravessavam uma complexa gama de posições que não se limitava aos pontos fixos rural e urbano na forma como era imaginado. No processo de identificação das favelas, a subcomissão de habitação em favela, formulou uma política de controle do êxodo rural. A contar aqui do tempo, eu vou listar o que, eu não vou ler, eu vou listar o que eles propunham. Primeiro, eles colocavam a necessidade do que eles chamavam de realizar uma certa educação do rurículo para não vir para as cidades. Então, eles propunham que a agência nacional, através de imprensa, rádio, cinema, e seria utilizado várias fotografias, vídeos, para educar o rurículo sobre o que é a vida urbana e o que são as favelas. E, além de inibir a imigração, no discurso dessa subcomissão, existia um tom muito explícito para falar dos aliciadores de mão de obra, como que essas figuras deveriam ser evitadas. O segundo ponto propunha-se o retorno do que eram chamados desajustados ao campo. E aí, dentro da subcomissão, havia uma série de classificações do que seria o morador de favela que deveria voltar. Havia o que eles chamavam cinco categorias, os oriundos do campo e que, desajustados na cidade, se abrigavam em favelas, os chamados marginais, vadios, malandros, desajustados de toda espécie, os que dispõem de assistência social, associados a instituições de previdência social, as famílias sem chefe e desamparadas pelas instituições previdenciárias, e os que trabalhavam em atividades não disciplinadas na legislação trabalhista. Eles propunham, para fazer essa classificação, eles propunham um método muito curioso. Eles propunham oferecer a carteira de trabalho e, no processo de oferecimento, quando iria se oferecer a carteira de trabalho, seria feito a identificação dessas figuras e seria encaminhado. Ou a pessoa ficaria na cidade, receberia assistência social e seria reeducada para o meio urbano, ou seria a pessoa retornaria. E, por último, a outra estratégia traçada pela subcomissão, ela previa também a alteração da Constituição de 1946. Vou ler aqui o que a comissão sugere. O governo federal armaria-se de uma legislação apropriada, os governos estaduais também, que permitisse não só, isso aqui eu estou lendo no documento, produzido pela subcomissão, permitisse não só o combate legal ao afluxo constante de homens no interior para grandes cidades, como também permitisse fazer regressá-los. Caso necessário, a forma da lei básica, isso é, a Constituição deveria ser reformada. Explico-me melhor. A Constituição reza que todo cidadão brasileiro tenha completa liberdade de movimento, podendo ir para onde bem entender. Não diz, porém, que esse cidadão pode ir para outro local no Brasil, sem meios de substância, criar embaraços e problemas aos seus semelhantes, tornar-se um páreo, um vagabundo, vivendo de ocupações diversionárias, expedientes, etc. O nosso Código postui artigos contra a vodiagem pelo direito de propriedade, etc. Atualmente, os cidadãos, com maior calma, se instalam em terrenos que possuem proprietários, constroem barracões e depois, para acabar com a favela, é um deus da curda. Isso na fala deles. Então, a comissão, além de propor a educação do urícola, o retorno, através de classificações que estavam diretamente ligadas à situação do morador no mercado de trabalho, propunha também uma outra estratégia, que seria a alteração do Código, da Constituição, prevendo um direito, uma situação de exceção para os moradores. As políticas de desfavelamento, surgidas nos anos 50, em escala municipal, podiam rejeitar essa política de controle do êxodo rural, mas quase todas tiveram que marcar um posicionamento em relação a elas, de forma a referendar ou a alterar. O que eu estou querendo dizer aqui é que, esse momento, a Comissão Nacional de Bem-Estar, instalada no Ministério do Trabalho, propõe uma política nacional que tem um grau de efetividade. Bom, eu vou fechar aqui, porque já atravessou. A imaginação sobre a política de colonização e controle das favelas o dá acesso a uma retórica da marginalidade social onde a favela é apresentada como heterotopia do desenvolvimento urbano industrial. Não tratamos esse discurso como mito, de forma como o tema foi tratado na sociologia dos líderes, pois não é nosso objetivo desnudar a realidade através de um trabalho de campo, mas explicitamos um discurso público de amplo alcance e que se constituiu numa estratégia de governo. Nesse sentido, utilizamos a noção de retórica referida por Paul Recker na obra A Metáfora Viva. Para Recker, o discurso retórico, e aqui eu estou usando a retórica da marginalidade, não é só artifício da imaginação e da linguagem para o convencimento do outro e produção de sentido. Ela só pode ser compreendida em sua potência quando se vincula ao espaço de constituição do poder e da ação dos atores de uma comunidade política. Antony Lides e Elizabeth Lides nos ensinam como a longa trajetória das políticas urbanas para as favelas não se contrapõe ao mito da ausência dos estados na favela. Em nossa pesquisa, analisamos em diferentes escalas, envolvendo o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, como agentes ligados ao poder público foram centrais no processo de identificação das favelas, na produção de uma representação e classificação do social e, juntamente com isso, a constituição de dispositivos de controle e poder. Obrigado. Boa tarde a todos. Também quero começar dizendo que estou muito feliz de estar aqui em um evento que não é só para relembrar e para discutir uma obra, um olhar para trás, mas que justamente para inaugurar e para abrir uma nova expansão da possibilidade dessa obra chegar a outras pessoas. eu acho que isso é fantástico, estou muito feliz de fazer parte disso. Bom, quando, enfim, além de toda a qualidade do seminário, essa provocação de pensar e de reler esse livro, pensando na atualidade dele em relação à minha pesquisa, realmente me colocou questões novas, eu não vou falar de todas elas hoje, escolhi algumas, mas realmente foi um exercício bem interessante. Bom, uma coisa que eu acho que é fundamental é que a atualidade de uma obra sociológica, eu acho que é a capacidade dela justamente de permitir leituras novas, de permitir apropriações diferentes que podem iluminar questões com as quais, inclusive, ela nem explicitamente estava preocupada. então acho que a qualidade desse livro e a atualidade ela só é possível quando tem uma consistência desse calibre do esforço desse livro, de questões consistentes e absolutamente atemporais mais do que atuais, enfim, todo o trabalho de pesquisa e de apresentação desses dados. Então, o que eu quero, enfim, como a Mariana falou, o que eu queria falar rapidamente com vocês é o que é a leitura desse livro de uma antropóloga da economia ou preocupada mais especificamente com a economia que faz pesquisa em favela em 2015 olhando para uma, nos anos 2010 olhando para essa, para esse livro. Então, eu vou apresentar assim os pontos que eu acho que são conexões importantes e convergências em relação à minha pesquisa e algumas coisas que estão na sociologia do Brasil urbano. E tem uma coisa inicial que é o seguinte, quando, bom, eu faço pesquisa de campo no Complexo do Alemão desde 2012 e, como eu disse para vocês, meu olhar é sobre o que eu chamo de economia cotidiana, que é um olhar sobre as práticas econômicas das pessoas comuns no seu dia a dia. E, quando eu estava construindo o projeto, escrevendo efetivamente o projeto, a primeira coisa que ficou bastante evidente é que economia e favela são dois assuntos que não se cruzam muito na produção, inclusive acadêmica. Então, a favela não é um lugar para se pensar economia e a economia não é um viés para se pensar a favela. Isso me ficou bastante evidente. e as poucas coisas que existiam, e aí eu estou falando de trabalhos mais recentes, sobre economia na favela, faziam uma leitura muito pela chave da pobreza ou da informalidade. Faziam uma leitura muito desses espaços como espaços fora de alguma coisa, onde falta alguma coisa e absolutamente homogêneos. Então, a primeira coisa que, obviamente, me conecta com a sociologia do Brasil urbano é que essa inquietação em relação à forma como, ainda hoje, as favelas são enxergadas e, devo estar puxando a sardinha, abraço para a minha sardinha, mas, especialmente, quando se trata de pensar em economia. Então, isso, as críticas que o Leeds faz em relação à cultura da pobreza, se pensar a economia da favela e as pessoas que moram na favela como pessoas que estão sobrevivendo o tempo todo, me identifico absolutamente com isso e essa constatação é muito atual. Mas, a outra convergência que eu acho que é importante em relação ao esforço do livro é que a resposta a isso, a contraposição a isso, é por meio de pesquisa empírica preocupada em descrever positivamente, não positivamente como um julgamento moral, de ser bonito, mas descrever efetivamente como as pessoas vivem nesses lugares. Então, na verdade, a convergência maior do que eu vejo como questões minhas e como questões absolutamente importantes são totalmente alinhadas com o que foi é a preocupação do livro. E, bom, quando eu comecei a fazer trabalho de campo e a minha proposta era olhar o mundo social onde eu estava fazendo trabalho de campo, a partir das práticas econômicas, eu, obviamente, vi uma coisa muito diferente do que um mundo da desordem e da homogeneidade. Eu vi um mundo de complexidade enorme, difícil de entender, onde tem muito dinheiro, ao contrário, tem muito dinheiro, circulam muitas coisas, existe muita regulação. E uma coisa que me chamou a atenção é que as práticas econômicas, elas estavam muito fortemente ligadas a outros dois aspectos da vida social desse lugar, que eram as práticas familiares e a relação com os espaços construídos. Então, eu vi que esses três elementos, as práticas econômicas, as práticas familiares e a construção e transformação dos espaços materiais estavam articulados de uma maneira fundamental e não dava para entender um sem o outro. Então, eu fui buscar uma forma de compreender as práticas econômicas através da qual eu pudesse dar conta dessa complexidade. e aí uma desespera, eu não vou entrar muito nisso porque seria um papo muito longo, mas no centro da articulação entre essas três dimensões ou aspectos da vida social estava o elemento que é a casa. Então, eu seguindo as lições, tentando seguir as lições da etnografia, assumi como centro da análise também a casa que era o centro da vida social que eu estava enxergando ali. Bom, e uma das inspirações entre outras tradições da antropologia que me inspiraram, uma delas foi de uma geração, na verdade, de antropólogos que fizeram pesquisa nos anos 60 e 70 da qual o Litz faz parte, os Litz fazem parte, então, que estavam preocupados em não só descrever como as pessoas viviam, os trabalhadores viviam, como estavam preocupados especificamente também com a articulação entre moradia, trabalho e economia. Então, essa foi uma grande inspiração no Litz e de outros antropólogos e pesquisadores. Então, em relação à casa, que, digamos, é uma perspectiva analítica que eu proponho em relação à economia, a casa é, ao mesmo tempo, um lugar material que é o centro de muito investimento das pessoas na favela, investimento econômico, investimento emocional e de imaginação. E, a casa material é um elemento muito importante, o trabalho da Mariana mostra isso, como a casa material pode ser importantíssima para pensar a favela como um todo, a história, enfim, mas ela também é uma casa simbólica, que é o centro ou a forma na qual se articula um monte de práticas que vão construir os laços que são percebidos, por exemplo, como laços de família e de parentesco. e as práticas econômicas participam da construção desses espaços materiais, da construção da casa simbólica, que é fundamental para entender a articulação desses aspectos da vida social. Então, o que eu acho que essa coisa das casas, que não é uma coisa que está na sociologia do Brasil urbano, essa não é uma perspectiva exatamente, apesar de haver, obviamente, uma preocupação na descrição dos diferentes tipos de moradia, enfim, um esforço enorme de trazer a relação das pessoas com a casa, eu queria, rapidamente, então, mostrar, e aí eu acho que nisso está a riqueza do livro, mostrar como uma perspectiva, digamos, analítica e teórica muito diferente, pode se inspirar nesse trabalho que, e falando de 50 anos depois, pode se inspirar nesse trabalho e conversar com ele. Então, eu escolhi três aspectos, basicamente, para mostrar como essa perspectiva da casa, a partir da casa sobre economia, dialoga com a sociologia do Brasil urbano. Acho que a primeira coisa fundamental é a questão da integração. Primeiro que a integração entre, que eu já falei, entre diversos aspectos da vida social, mas também a qualificação de um tipo de integração que não responde à ideia de comunidade no sentido dos estudos de comunidade, de unidades encerradas em si mesmas e que tem uma lógica própria. Então, o Leeds mostra uma coisa muito interessante quando ele vai falar sobre, por exemplo, como as pessoas vão se movendo dentro do espaço urbano e, em se movendo, vão construindo relações na cidade inteira e como isso é fundamental para compreender a favela para fora dessa ideia de comunidade. e, na minha pesquisa, eu uso a ideia de configuração de casas que, justamente, essa casa da qual eu estava falando, essa casa, ao mesmo tempo, material e simbólica, que é tão central na vida da favela, ela é uma casa necessariamente em relação, ela em nenhum aspecto, principalmente, quando você vai olhar a questão das práticas familiares e da economia, em nenhum aspecto ela pode ser vista como alguma coisa isolada. E o Leeds mostra várias práticas que vão, são bastante parecidas com o que eu vi e que dão corpo para essa ideia que eu acho tão importante de chamar a atenção para as conexões e para a integração para além e não para o isolamento, tanto das favelas como tal, quanto das próprias pessoas. pessoas. Então, o fato de que as pessoas circulam, estabelecem relações que são duradouras para além das localidades, para além da ideia de vizinhança e de uma ideia que o Leeds critica, que eu acho que é interessante falar, de família como uma coisa essencial, eu acho que é uma aproximação e uma convergência muito grande com o esforço descritivo que tem no livro. A outra coisa que eu acho que é muito interessante é a ideia de arranjos de vida. O Leeds usa a ideia de arranjos de vida para pensar como as escolhas que as pessoas fazem, elas estão informadas por uma série de questões, por exemplo, os diferentes ciclos domésticos, se a família tem uma criança, se tem alguém doente, como é que as pessoas vão avaliando as oportunidades, os constrangimentos que existem para fazer escolhas. Eu acho que essa ideia é uma ideia absolutamente fundamental porque ela vai se contrapor a alguma coisa que até hoje eu acho que é muito comum, que é a ideia de que na favela existem pessoas que se movem, que sobrevivem, que se movem pela urgência absoluta da vida e outras pessoas que fazem escolhas, que vivem. E o Leeds vai mostrar que todo mundo vive e faz escolhas. Isso é uma coisa que eu tento mostrar também e que ficou muito claro no meu trabalho de campo. Eu não vi em absoluto, obviamente, existem pessoas que têm constrangimentos muito maiores do que oportunidades, mas as pessoas estão o tempo todo fazendo escolhas em relação à sua vida. Então, essa ideia de arranjo de vida eu acho que é muito importante de entender e ela tem relação com outra questão que é fundamental para pensar a partir da casa e para pensar a economia cotidiana, que é o fato de que as pessoas não fazem escolhas individuais exatamente. Que as escolhas, eu chamo de estratégias, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela pode sugerir uma racionalidade, um cálculo que não é exatamente isso, mas, enfim, não achei ainda uma palavra melhor do que essa. As estratégias que as pessoas vão usando e vão acionando ao longo da vida, elas não são absolutamente individuais, elas são referidas a um conjunto de pessoas. é claro que a maior parte dessas pessoas são reconhecidas como parentes de alguma forma e isso também está no livro, acho que é uma coisa absolutamente fundamental para entender, então, a gente não tem um monte de indivíduos fazendo cálculos e escolhas soltas, e dentro da ideia de arranjo de vida também está contemplada essa perspectiva de que a gente está falando de coletivos, de arranjos de pessoas que se movem coordenando suas oportunidades e seus constrangimentos. Uma coisa importante, por exemplo, sobre isso e também tem a ver com a questão do trabalho, do emprego e do salário, é como o assalariamento, por exemplo, e os pequenos negócios, isso tem um texto do Machado de, sei lá, quando, que ele começa dizendo como todo mundo sabe, eu falei, não, demorei tanto tempo para perceber o Machado, bom, mas como é importante, e também tem a ver com integração, a relação entre o assalariamento, por exemplo, os negócios que não se excluem em absoluto, os negócios dentro da favela, ou mesmo fora, mas os negócios dentro da favela e o assalariamento estão absolutamente integrados. então, outra dimensão desses arranjos de vida, que são arranjos coletivos, e também da integração em relação à economia, digamos, local, dos negócios locais, com o fora da favela ou o assalariamento. por último, eu queria falar de outra coisa que também está presente no livro, que é um aspecto fundamental, e que talvez, aí sim, a gente esteja falando de alguma especificidade desse espaço favela, que é o que eu chamo de mutabilidade dos espaços construídos. a possibilidade de transformar casas em negócios, casas em mais casas, negócios em casas, enfim, toda essa possibilidade de transformar os espaços, ela é fundamental para a gente pensar nessas escolhas que as pessoas fazem. Então, pedir demissão, pegar o dinheiro da indenização e fazer um negócio, por exemplo, está ligado à possibilidade de transformar uma sala num salão de beleza. Então, acho que esse tipo de coisa ilumina bastante como é que a relação com os espaços e com as escolhas econômicas e com a própria dinâmica da vida familiar estão absolutamente ligadas. Isso é uma coisa que não é tratada com muito espaço, mas que está apontada na pesquisa que foi feita, que a liberdade que as pessoas... E que há uma variável, por exemplo, apresentada como uma questão importante para que as pessoas escolham morar na favela, que elas podem, elas têm liberdade de transformar esses espaços. Então, enfim, tem um monte de outras questões que, quando, enfim, relendo o livro, pensando na minha pesquisa diretamente, pensando na atualidade, de surgir, então, falei algumas. E eu acho que, para terminar, eu acho que o papel dos cientistas sociais e dos pesquisadores em geral é justamente fazer o caminho contrário da simplificação. é isso, e é incrível como esse livro, ele é riquíssimo em fazer isso, em apontar para um olhar para a complexidade e da pesquisa empírica como a força para levar essa complexidade. Eu acho que é essa questão que é fundamental que permite que esse livro possa ser uma inspiração e possa ser uma referência importante para pesquisas tão diferentes e para abordagens teóricas, inclusive, também muito diferentes. Obrigada. Obrigada.